Olá, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Hoje a gente vai reagir um vídeo juntos. E no final dele eu quero contar uma experiência tremenda que eu tive na viagem vindo para São Paulo. Fique com o vídeo! Fique com o vídeo! É esse o vídeo, queridos, ao qual nós vamos reagir nessa noite. Queridos, esse é o perfil de um jovem no Instagram, João Victor Marques. O que ele faz? Ele é modelo? Ele é jogador de futebol? Ele é político? Quem é esse homem? Revela pra gente! Então, meus amados, eu vou revelar pra vocês. A experiência foi a seguinte, eu estava viajando de volta pra casa, de Bagé a São Paulo, sentei no ônibus na minha poltrona, me acomodei, bem confortável, e esse jovem estava do meu lado. Ele e mais nove pessoas, né? Entre homens e mulheres. E ali, queridos, durante a viagem, eu escutei um zoom, 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 atrás do ônibus, né? Ah, Jesus é maravilhoso, Jesus é amor, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Aí, de repente, isso já me chamou a minha atenção. E eu falei assim, mas quem é esse pessoal falando de Jesus no ônibus? Que estranho! Aí, queridos, de repente, veio um jovem e traz uma água pra mim, bem gelada. Olha, irmão, uma água, aí que ele dá água e coisa do meu lado assim. Eu não preciso não, obrigado, não. Pega aí a água geladinha, pega aqui um pouquinho de amendoim também. E aí, eu olhando assim, né? É inormal. Aí, queridos, o João, ele pega, levanta do seu lugar, vai ali na frente do ônibus carregar o seu celular. E na camisa dele, tinha uma frase que chamou a minha atenção na hora. E estava assim escrito atrás da camisa dele. Conhecereis a Deus e fazê-lo conhecido. É TED. Queridos, na hora que eu li aquela frase, o meu coração ardeu. O Espírito Santo me fez lembrar que no ano de 2000, eu fiz a Jocum. E o meu prático, eu, da minha equipe, foi lá no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, na Comunidade Cidade de Deus e na Cidade de Campo Grande. Que é onde a gente teve um tempo maravilhoso falando de Jesus, ensinando as igrejas a evangelizar, a escola missionária. Ensinando, pregando, formando. Foi um ano muito precioso para a minha vida. E daqueles irmãos e irmãs que fizeram a Jocum juntamente comigo. E aí, queridos? Estou lembrando daquele tempo, porque essa é a frase que tem na camisa de todo jovem que faz a Jocum. Essa frase principal. Está baseado lá no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que fala o seguinte. Conhecemos e prossegamos em conhecer ao Senhor como a alva e a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva, como a chuva seródea que rega a terra. Meus amados, uma coisa é certa. Jesus voltará. Como a chuva que rega a terra. Hoje, a terra é a gente. Uma terra seca, uma terra vazia, improdutiva. Mas quando Deus vem como a chuva, a chuva vem e traz a vida sobre a terra seca. Meus amados, isso é certo. Que a sua vinda virá como a chuva, trazendo a vida sobre nós. E Jesus fala que Ele é a água viva, em João, capítulo 4. E quem beber da sua água, jamais terá sede. Queridos, e quando eu li essa frase, conhecereis a Deus e fazê-lo conhecido, eu perguntei pra ele. Tu fez Jocum? Na hora, ele olhou assim com os olhão. Não, eu fiz. Ah, eu também fiz. E ali a gente começou a compartilhar experiências. Ele estava fazendo missões com esses jovens lá no Uruguai, levando as boas novas do Evangelho. E a gente começou a conversar, tudo. Foi um tempo precioso. Aí, meus amados, chegou numa altura da viagem. O ônibus parou pra gente lanchar, né? Meia hora na parada. E tinha uma senhora, né? Que estava viajando pela primeira vez. Ela ia até a Bahia. E ela falou assim pra mim. Ah, tô viajando pela primeira vez. Eu falei assim, nossa, que legal. Pra onde você tá indo? Tô indo pra Bahia. Falei, uau. Tá eu e a minha companheira no ônibus. Eu falei, ah, que legal. Que Deus te abençoe. Que você possa fazer uma ótima viagem. E ela falou assim, ah, você é pastor? Eu falei assim, ah, sou pastor. Ela falou assim, então você ora por mim? Aí eu orei por ela ali, né? Pra que Deus abençoe. Pra que Deus liberte ela da cegueira. Pra que ela realmente possa conhecer a verdade. Ela aceitou a oração. Falei de Jesus. Já anunciei a salvação. E ela foi pra Bahia, né? Cumprindo o índice de Jesus. Meus amados, e quantos missionários estão espalhados pelo Brasil, nesse mundo, nesse exato momento, falando de Jesus? Tem até missionários que estão colocando a sua vida em risco. Correndo o risco de morte pra falar de Jesus Cristo. Cumprindo o índice de Jesus. Por isso, que nessa noite, todo missionário que está pregando o evangelho, eles são como o João Batista. Estão anunciando a volta de Jesus Cristo. E nós, queridos, que estamos nas igrejas, acomodados, confortados no nosso lugar, nós temos que romper essa zona de conforto e também cumprir o índice. Falar de Jesus Cristo pras pessoas. A todo tempo e a fora de todo tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão aí, a evidência. Então, meus amados, eu gostaria que você adotasse, que você adotasse um missionário. Que você ofertasse na vida de um missionário. Vá numa escola missionária, conheça missionários. Aí na cidade onde você mora, e oferte na vida de um missionário. Você pode ofertar a oração, você pode ofertar um tempo de conversas, de experiências. Você pode, sim, ofertar na vida de um missionário um valor em dinheiro pra que ele se mantenha no campo. Então, ajude um missionário. Ajude, oferte na vida de um missionário. Porque você também vai estar falando de Jesus Cristo. De repente você fala assim, malaguez, eu tenho vergonha de falar de Jesus pras pessoas. Mas se você, meu amado, adotar um missionário e ofertar na vida dele, ele vai estar pregando o evangelho. Ele vai estar pregando o evangelho através da sua vida. E isso é importante. Por isso, eu gostaria que você visitasse a página aí do João Victor Marques. Ele é missionário da Jocum, aqui em Curitiba. Você pode ir lá em Curitiba, conhecer a base da Jocum. Não só em Curitiba, em Contagem também, onde eu fiz essa escola. Vá lá e oferte. Conheça a escola, conheça as pessoas que estão ali pregando o evangelho. Que estão ajudando. Uma das experiências que ele me contou foi a seguinte. Que ele estava lá na Amazônia. Lá na Ilha de Marajó. E atrás da Ilha de Marajó tem uma comunidade que está largada. Não tem visita de médicos. Não tem visita de dentistas. E que ele reuniu médicos e levou até lá para atender as pessoas. Olha que bênção. Olha que maravilhoso. E as pessoas foram atendidas. Então nós temos sim, com todo o amor a qual Cristo derramou por mim e por sua vida. Ajudar os missionários. A qual estão aí levando o evangelho de Jesus Cristo. Então queridos, visite a página do João Victor Marques. Segue ele no Instagram. E se você sentir no seu coração, oferte na vida dele. Adote ele. E você vai ver que Deus vai te abençoar tremendamente. Porque a palavra de Deus fala. Lá no livro de Efésios. Formosos são os pés daqueles que levam o evangelho de Cristo. Que anunciam as boas novas do evangelho. Amém, meus amados? Essa experiência que eu quis compartilhar com vocês nesta noite. Que vocês possam adotar missionários. Que vocês possam ofertar na vida deles. Para que eles possam continuar levando as boas novas do evangelho. Que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Deixe aí um like no canal. Ah, malaguezão, gostei. Deixe aí um dislike no canal. Não tem problema. Compartilhe esse vídeo com quem você ama. Querido, e você que não é inscrito. Assiste o vídeo, mas não é inscrito. Eu te faço um convite. Se inscreva. Venha fazer parte da família do canal. Miro Malaguez. E me ajude, debaixo da graça de Deus. Levar o evangelho a lugares a qual você nunca imagina. Pessoas que, nesse momento, estão precisando de uma palavra. De um conselho. De uma oração. Então, meus amados, me ajude. Se inscreva no canal. Você já vai estar me abençoando a minha vida. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha uma rica e ótima noite de sábado. E até o próximo vídeo.